O segredo da longevidade está na alimentação, defende os especialistas. Olha só o que eles dizem, cerca de 75% da longevidade depende dos hábitos alimentares e do seu estilo de vida. Então se você aí está chegando nos 40 ou está passando os 40, 50 anos e quer realmente ter uma longevidade saudável, quer ser jovem depois dos 40, essas dicas que nós vamos dar para você agora é muito interessante. Olha só o que eles dizem, para se ter uma vida longa e saudável não há mistério. Basta uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e evitar o estresse. Embora a genética tenha um papel neste contexto, os hábitos de vida e alimentação são fatores determinantes. Preste atenção nisso, cerca de 25% da longevidade depende da herança genética. No entanto, os outros 75% são fatores que dependem do estilo de vida, como alimentação, prática de atividade físicas, evitar fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica e evitar o estresse. Segundo os especialistas, em qualquer idade, uma boa alimentação é fundamental para a qualidade de vida. Porém, na terceira idade, se torna imprecedível para a manutenção da saúde. O envelhecimento pode ser definido como um declínio progressivo na eficiência dos processos bioquímicos e fisiológicos do nosso organismo. Então, sugere as alterações no paladar, na estrutura dos ossos, nas articulações, na visão, entre outras. Mas mesmo diante das limitações impostas pela idade, é possível sim ter uma vida mais saudável com a adoção de algumas medidas preventivas que amenizam os problemas causados no organismo pela passagem dos anos. Então, está aí as dicas. Quer ser jovem depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60? Pense nisso. Alimentação saudável, exercício físico, evitar o estresse, evitar o excesso de bebida, cigarro, nem pensar. E aí a gente vai realmente ser saudável até os 100 anos. O objetivo desse site aqui, que jovem depois dos 40, é justamente elevar a consciência das pessoas. Fazer as pessoas entenderem que é possível sim ser saudável depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. E vamos ser saudável aí até os 100 anos. Obrigado pela atenção, um grande abraço. Vamos procurar compartilhar esse vídeo aí, vamos passar as informações para as pessoas aí. E até o próximo vídeo, ok? Tchau, até o próximo. Tchau.